VINAMÍDIA DE TORNAR A TUA MÚSICA VIRAL MAS DAQUI A POUCO VAS FALAR PORQUE TU VESTE AQUI A DAR UNS TOQUES EU PRECISO TAMBÉM SABER DO SCROLL ESSA DISPONIBILIDADE ESTA... É MUITO MOVIMENTO NESSE CORPO MAS PRONTO E DAQUI A POUCO VAMOS SABER TUDO ISSO E MUITO MAIS COM O SCROLL VOCÊ AGORA QUE SÓ LIGOU A SUA TV CORRE AGORA PARA NOSSAS REDES SOCIAIS NO FACEBOOK MADE NANGOLA TV ZIMBO E NO INSTAGRAM MIA TV ZIMBO DEIXA AÍ TAMBÉM AS TUAS MENSAGENS PARA O NOSSO ARTISTA QUE AQUI ESTÁ O SCROLL PODE DEIXAR A TUAS MENSAGENS QUE VAMOS FAZER A CRIÇÃO DE NÓS LERMOS AQUI SE POSSIVEL FOR VAMOS LER AS TUAS MENSAGENS APROVEITA DIZ QUAL É A MÚSICA DO SCROLL QUE TU MAIS GOSTAS DE OUVIR QUAL É A DANÇA QUE O SCROLL JÁ INVENTOU QUE VOCÊ CONSEGUIU DANÇAR E DANÇAS BEM PORQUE EU JÁ TENTEI O PARTICAR MAS NÃO CONSEGUI VEIO OUTRAS DANÇAS DO SCROLL NÃO CONSEGUI MAS SE CALHAR VOCÊ JÁ CONSEGUIU ALGUMA COISA ENTÃO DIGA AÍ NOS NOSOS COMENTÁRIOS VAI NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK MADE NANGOLA TV ZIMBO E NO INSTAGRAM MIA TV ZIMBO NÓS HOJE TEMOS AQUI O SCROLL KIKUIA QUE VAI CONTAR-NOS DETALHES DASTA MÚSICA VEM DANÇAR CO DURO QUE NA QUAL TEM A PARTICIPAÇÃO DE GILMARIO VEMBA E O BATISTA O BATISTA QUE É UM DOS MAIORS JOUTUBERS ANGOLANOS QUE ESTÁ A RESIDIR AGORA NO BRASIL E TEMOS O MAIOR HUMORISTA QUE É GILMARIO VEMBA NÃO VAMOS SABER DO SCROLL KIKUIA DONDE SURGIU ESSA IDEIA DE COLOCAR ESS GRANDES NOMES DE ARTISTAS ANGOLANOS E COMO É QUE FOI FEITO ESSE VÍDEO SCROLL, BOA TARDE MAIS UMA VEZ SEJA BIVINDO MUITO OBRIGADO PELO CONVITE É SEMPRE UMA HONRA ESTAR AQUI PRIMEIRO NA ANGOLA QUE FOI O PRIMEIRO INSIMO PROGRAMA ANGOLANO A ME RECEBER TANTO QUE EU COMECEI ENTÃO É SEMPRE UMA HONRA ESTAR AQUI DATÉ ONDE CHEGUEI E ACHO QUE TAMBÉ O GULHO TAMBÉ PARA TEVEZINHO QUE FOI A PRIMEIRA CALEA TELEVISIVA A ME RECEBER ENTÃO ESSE ESSA MÚSICA NÉ EU ARADEÇO AO GILMARIO FAZER COSAS DIFERENTES NÉ É BEM SABIDO QUE O MERCADO É COMPETITIVO E COMPETITIÇÃO SAUDÁVEL É FIXE DE TODA PARTE DO MUNDO ATÉ OS JOGADORES COMPETEM UNS AOS OUTROS MEMBERS DO MESMO CLUBE NÉ ENTÃO É SAUDÁVEL EU GOSSO FAZER COSAS DIFERENTES NÉ POR ISSO QUE SE VOCÊ VÊ A MÍA MÚSICA ANTRIOR QUE AQUI EU FIZ COM BRUNO DE CARVALHO QUE EU CASTIGO NINGUÉN TIA A NOÇÃO QUE EU PODIA METER UM EXPRESSIDENTO A FAZER CODURO E FAZER MUITO BEM ENTÃO ISSO É MUITO TALENTO ACIMA DA DA MÉDIA VOCÊ METER UM UMA PUTURA QUE NUNCA CANTOU NA VIDA DELE FAZER UM CODURO É TIPO DEUMA COU PEGUEI NO BATISTA POR ACASO POR ACASO TÁ AI A CENA VAI ENSAIÃO PASA ACONDUCER APÁ TA FIXE TENTOU E TÁ AI MANO MAS COMO É QUE FOI ESSA QUEÇÃO DA COMPOSIÇÃO TU É QUE ESCREVESTE A MÚSICA TODA E FOSTE DANDO AS PARTS PARA CADA UM DOS MÉMBROS NÃO IDEAS MANO OK BATISTA TENTA METER ESSA LÍA AQUI SE VAI FICAR BEM SE VAI FICAR BOM E TU TAMBÉM AUMENTAS ALGUMA COISA E VAMOS VER SE VAI FICAR BOM EU DEU UMA IDEA E TAMBÉ UMA IDEA DELE BOM FAILE NÃO AQUIMETA ASSIM A MÚSICA É ASSIM A MÚSICA É IDEA EU POSSO VIR COM UMA IDEA UMA LETRA AQUI NÃO AQUI AQUI ESSA PARTE AQUI RECUA MAIS COMEÇA COM ESSA PARTE E A IDEA DA MÚSICA É SÓ O ARTISTA QUE ESCREVEU TUDO TAMBÉM TEM IDEA TAMBÉM 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 E VOCÊS ACABARAM POR TRAZER ALGO QUE É NOSTÁLGICO NÉ QUE É UM BICADINHO DAQUILO QUE ERA O DOM BOLÓ VOCÊS TROUXERAM PARA ESTA MÚSICA ESTA IDEA ELA TAMBÉM PARTIU A PARTIR DO MOMENTO EM QUE VOCÊS TAVAM EM ESTÚDIO DECIDIRAM COLOCAR ESTA IDEA NA MÚSICA OU ERA ALGO QUE TU JÁ TINHAS EM MENTE? NÃO EU JÁ TENHO EM MENTE QUANDO VOU FAZER UMA MÚSICA E VOU CONVIDAR ESSOJA EU VOU JÁ COM UMA DEMO ASSIM EU VOU FAZER UMA MÚSICA CONTIGO NÉ? EU TEMANDO JÁ DEMO OK E A TUA PARTE JÁ A PENSAR JÁ EM TI MANO IDEA ESSA E A TUA PARTE ESSA E A TUA PARTE ESSA QUALA IDEA? AH NÃO MANO É QUE NESSA PARTE PUSO CORTAR AUMENTAR MAIS ALGUMA CENAS EU VOU JÁ COM IDEA TUDO EU VINATO TENHO QUE FAZER TENHO QUE METER O NOMEM DA MÚSICA CODURO POR QUÉ? PORQUE EU SÉ TÔ FAZER UMA MÚSICA COM DOIS INTERNACIONALS PORQUE EU MÁRIO VEM BOPO PODE CHAMIRANDO NINGA SABE ONDO É QUE A MÚSICA PODE PARA E HÁ PAÍS QUE NÃO SABE O QUE QUER DIZER CODURO NÃO SABE DE CODURO POR ACASO NÃO SABE PORQUE E CADA PESSOA QUE VAI FAZER CODURO VAI LEVAR DA SUA FORMA EU LEVOU A ARTE DA MINHA FORMA CÁS A PRECBER? OORS TEMO A TAMÁ DA SUA FORMA POR VEZ QUE NÃO CHEGA A MÚSICA NÃO CHEGA A MÚSICA DOS OUTRO TOMÁS A MÚSICA DOS OUTRO NÃO CHEGA A MÚSICA DOS OUTRO NÃO CHEGA A MÚSICA DOS OUTRO NÃO CHEGA A MÚSICA DOS OUTRO PORQUE EU SÉ QUE TU VAI LEVAR PRO BRASIL E MÚSICA DO BRASIL NÃO SABE O QUE É CODURO ENTÃO POR SUE METI O TITO DA MÚSICA CODURO QUE É A NÃO SEGRAÍZE EXATAMENTE MAS AGORA A PRODUÇÃO DESTA MÚSICA ESTÁ NA MÃO DE QUEM? QUEM PRODUZIU ESTA MÚSICA? NÃO NESSE MOMENTO Eu estou a trabalhar com o DJ AKM, que está a trabalhar nas minhas músicas todas. Porque eu vou lançar mais músicas com mais participações. Ainda este ano tem muita novidade a vir por aí? Tem, tem sim. Isso aí não tem noção, quem são os artistas que vão participar nas minhas músicas. Então o que eu estou a trabalhar nesse momento é o DJ AKM. E há um produtor que trabalha muito, muito humilde. Quando eu ligo para ela, quero gravar. Tenho essa ideia, as que eu vejo no estúdio que cozinhamos. Então um abraço para o DJ AKM que está a trabalhar muito. Esse beat é do AKM. O castigo, o beat também é do AKM. O Aqueceu, o beat é do AKM, com o Junior no beat. E aí o AKM está com muita força. AKM, é QI, é Afro, com o Zolo. Um forte abraço aí o AKM, mas também é muito bom no trabalho dele. Agora, falando deste vídeo bonito, já vi aí a assinatura do Cine Nadas. Mas como é que foi o processo de gravação deste vídeo? Sendo que o Batista está no Brasil, Gilmário, em Portugal, como é que foi esta gravação? Eu vi como. Vou agora para o Brasil. Porque, mano, a música é um investimento grande, mano. Muito, muito. Por exemplo, nós lançamos uma música e fizemos sucesso, né? Aquela, né? Estamos a vir debaixo, não temos condições ainda. Lançamos uma música e pega. Cai na graça do povo. Mas depois, o dia que nós vamos zangarar, que vamos ganhar com aquela música, temos que investir. Exatamente. Sem investimento não há nada. Fui no Brasil, bilhete para o Brasil é caro. Menos de um milhão não tens, eu tenho que comprar desde dois anos antes. Quer se entender? Para você conseguir bilhete, desde 700, 800 mil. Bilhete para o Brasil é caro. Hotel é caro. Paguei as pessoas que fizeram vídeo, que fizeram a captação lá. Porque quem já editou foi o Sininada, que editou, né? Alguns bailarinos, roupa, é muito investimento, mano. Então, música mesmo, se você quer chegar longe, tem que investir. Você quer só lançar música para bater, você ganha um pouco de dinheiro. Ah, tá fixe então. Lança uma música, bate, gacha, come todo lucro. Lança uma música, bate, come todo lucro. Então, vai ficar muito assim. Vai ficar assim. Então, foi um investimento grande. Eu vi, não, vou para o Brasil agora, fazer alguns corredores. Gravei muita música no Brasil, mano. Fiz muita música no Brasil, participações com MC. Eu, por acaso, vi alguns vídeos teus a dançar com alguns brasileiros. Cometer fogo. Quer dizer que não havia mesmo coisa dura aí. Cometer fogo no mercado, mano. Agora, a nível de colaborações, falaste que vais trabalhar com outros artistas. Nós vimos aqui que tu trabalhaste com duas pessoas que não estão ligadas a 100% à música. Será que o teu objetivo é desafiar os teus convidados para as músicas, como fizeste com Gilmario Vemba e com o Batista? É isso, a ideia mesmo é essa. A ideia é, quando lançar um brevemente, não, se for mentira. Se for mentira, se for mentira, já chama aquela atenção. Ok, ok. Só precisamos pegar mais com outro artista, aí vão saber, não, vai ver música, aí a música é boa, não é boa, até a fecha, não estou a receber. Eu não quero assim, eu quero... Vamos matar aí. Algo inédito, né? Algo inédito mesmo. Não contam, né? E agora, tocando naquele assunto, eu fui para o Brasil, liguei no Gilmario, Gilmario, vamos passar para o Brasil para gravar o videoclipe. Porque eu já podia lutar para custar o bilhete do Gilmario. Do Gilmario, ia trabalhar, se ele falasse, vamos pagar o bilhete dele. É para o Brasil. Eu disse, não, eu como vou, está muito ocupado aqui, tem um aqui, shows. Vou gravar minha parte aqui em Portugal, se for lá com o Batista lá no Brasil, e depois enviamos e colamos. Já, porque dá a impressão que foi gravado tudo no mesmo lugar, e está bonito o teu vídeo, está de parabéns por esse trabalho. Eu comecei a ver os trechos nas redes sociais, e já vi as pessoas a comentarem, já era fogo. Eu estava a ver aquilo acontecer, e pá, tínhamos que ter aqui o Scroo para explicar exatamente qual foi o processo de gravação. E é claro que é notável que envolveu muitos gastos nisso, né? E vamos esperar aqui novos trabalhos do Scroo, porque há promessa do Scroo, o Scroo quer dizer na primeira pessoa, que vai ter fogo ainda em 2024, né? As palavras tem poder, esse ano mesmo, as palavras tem poder, eu digo sempre assim, eu falo só, falo só, não vou meter fogo, mesmo se não meter, já falei, porque as palavras tem poder. A boca abre, o espírito só lança, mano, quando você fala, não tenha medo, fala só, daqui a pouco vou ser grande, vai mesmo ser. Você não pode ter medo, não, se eu falar você não pode, pode querer me apertar, não pode apertar, fala só, eu já falei. Mas alguma vez, assim, durante esse teu processo, desde o Particama, até esta música que foi lançada agora recentemente, já tiveste algum momento de medo? Já tiveste algum momento em que pensaste em desistir daquilo que é a tua carreira? Já, já disse isso no começo, porque os vídeos que eu faço, eu já fazia antigamente, no Facebook antigo, tem muita coisa. Eu já fazia vídeo no meu beco, com a minha música Cachoco, de homenagem ao povo da Lula Norte. Quando eu fazia meu vídeo com a minha Cachoco, ei, papai, mochão, o som está, ei, estou apostando no bairro, estamos falando que eu sou maluco. Esse cara é maluco, essa música, você dança assim. Olha, afinal, epa, isso não é minha área. Desistir, irmão, fiquei em casa na depressão. Quando eu cresço, eu pratico com o elástico, todos já apostaram a mesma coisa, afinal de contato, está bom. As pessoas só comentam naquilo que está bom, eles vão criticar, para sim, você, se não tiver mente forte, cai. Então, quando não está bom, não vão falar nada, vão olhar só. E quando está bom, você vê uma coisa que não está bom, tem meu partilha. Dois mil comentários, está bom sim. Por acaso. Está bom sim, então vou continuar. E o beco ficou famoso até hoje. Se você ver o beco agora, o beco está uma estrela. O beco ficou famoso, nesse beco já passaram algumas pessoas, tivemos lá, o pequeno João Lourenço estava contigo. Aquela o beco das bênçãos, você tem que ir lá para ir tomar um banho. Tem que ir lá tomar banho, vamos já combinar um dia também, vou lá tomar banho. É a primeira água das bênçãos. Quem sabe ali naquele beco eu consigo aprender a dançar um bocadinho, porque essa perna de pau está muito dura, scroll. Preciso ver muito de apoio quanto a isso. Agora, falando de apoio, tu tencionas algum dia a apoiar novos talentos, tipo na tua área, principalmente? Eu, de momento, estou na luta. Eu apoio sim pessoas, eu mando um abraço aqui mesmo, também o João Lourenço, o nosso pequenino. E o Massanon e a sua mãe. Eu quando vejo pessoas que estão a lutar, pessoas que vieram de baixo também, como eu, eu dou uma força com aquilo que eu posso. Eu vi o menino João Lourenço há muitos anos, a fazer os vídeos dele. E eu quando cheguei de Portugal, liguei lá para os meninos deles, que estão lá juntos, falei, ela vem lá para o beco, falamos para o beco, fizemos alguns vídeos, comprei algumas roupas também para ele. E dali, criei um Instagram no momento. Ele não tinha Instagram. Os vídeos ali eram publicados empiricamente, em qualquer página. Não, queria um Instagram agora. Enquanto estamos aqui, queria um Instagram agora. Criamos um Instagram no momento. Hoje tem tipo 200 mil seguidores. Ou quase 300 mil. Criamos no momento o Instagram, fizemos um vídeo, postamos na hora, fez 7 mil seguidores na hora. No momento, 7 mil seguidores, hoje tem 200 mil. A minha força com dois sós. Peguei no Maçanó também, gostei da força com a mãe, que a mãe dele lhe deu, mano. Mãe é tudo, mano. Eu para cá cheguei a ver também, eu dei um vídeo com... Quem não tem mãe já não tem nada. Dizem que a maior vaidade de um homem ou de uma mulher é ter a mãe em vida. Mãe é tudo. Então, quando vi a mãe do Maçanó a dar cambalhão, eu estava pensando na minha mãe. Cheguei de Portugal, liguei para eles, comprei algumas tênas para a mãe, alguns panes. Maçanó eu fui também em Portugal, comprei também a minha roupa também para ele. E fizemos um vídeo, ele até hoje me falou assim, Eu disse, meu pai, mano, tem que sair do teu beco, não paro de fazer show. Eu disse, não, mano, é isso, o que eu estou indo te fazer, eu não consigo ter uma produtora na tua luta para mim, mano. Na tua luta mesmo para levar mesmo bem a nossa cultura. Tratar mais firme, né? Para eu te ver também a massa. Porque sabe, aqui pedir, aqui nós somos cantores pedintes. Queremos dar show e pedir. E se humilhar. Queremos um projeto e se humilhar. Nós aqui angolamos assim, é pedir muito, tá vendo? Então, eu acho que não, não, eu acho que não. Eu acho que vou só continuar a ajudar as pessoas que estão a lutar nas redes sociais. Chamo no beco, dou um suporte, falo, mano, vai mesmo. Vai, tua TV de longe, vai. Quando eu tivemos condições de condições para ter uma produtora, vou puxar artistas, mas não tenho condições, mano. Vou começar a engolir mais com muitos artistas, eu não sou, fez um show, engolir. Conta dinheiro do Jaca, já gastei, ah, não quero. Não, é melhor para não ficar... Os meninos sofrem muito, tem família, desaventão, não posso fazer isso. E quando você assume essa responsabilidade, temos que ir até o fim. Não vou falar que as pessoas que tem produtora, os dois artistas estão fazendo, não. Longe disso. Vou falar a mim, não tenho condições, não quero ser pedintes para as empresas que depois começam a dar barra. Mas eu não quero mesmo isso. É verdade. Agora, Skrull, eu sei que depois dessa música, a agenda deve estar abarrotada, né? Como é que está a tua agenda? Aproveita deixar aqui a agenda, onde vamos ter o Skrull Cucuia. Estamos na quinta, amanhã é sexta, se calhar final de semana vai estar preenchido. Aproveita para promover aqui a tua agenda. Eu, nesse momento, para Angola, a minha agenda está fechada, não tenho a fazer show, porque eu estou a preparar as balas mesmo. Estou a preparar, porque agora eu estou a ver um novo Skrull. Estás a entender, porque estamos em 2024, já vai terminar. Também buscar 2.5 já. Então temos que ser diferentes. Agora estou a buscar um novo Skrull, novas músicas, nova forma de estar em palco. Mas quando falas em novos Skrull, será que também vai se mexer um bocadinho naquilo que é a tua arte, o teu estilo musical, vai sofrer alguma mudança também? Nessa música tem mudança. Estás a ver, tem alguma mudança? Quem ouve bem a minha música, essa música tem uma mudança. As outras também tem outra mudança também. A forma de atuar, a equipa toda vai moldar, vai ser tudo diferente. Mas se você não se respeitar, ninguém não vai te respeitar. Tende-se você primeiro como artista, se respeitar. E ter um posicionamento diferente. Diferente. Depois do estilo que eu faço é Kuduro, estás a perceber? E alguns colegas do meu inúcle não ajudam o estilo para moldar um pouco, estás a ver? Então, mano, eu me olho com outros olhos, meu irmão. Estás a perceber? Você me olho com outros olhos? Mano, de forma que eu trabalho, tem que me olhar com outros olhos, mano. Um cantor de Kuduro, 31 anos, anda com patrolo. É, mano. Há muitos que estão com a idade mais avançada não têm, né? Dá-se a entender. Quando você, o teu pensamento é outro, tua posição é outra. Esquece, cantor de Kuduro, tem patrolo de jovem, menino, é difícil. É, por acaso é difícil. Você precisa se respeitar muito, ter bom posicionamento, fazer bem as coisas para chegar até esse nível. Estás a perceber? Se eu chegar até esse nível, eu trabalho muito, faço muito bem as minhas coisas e tenho um bom posicionamento. Estás a perceber? Aprendo muito com as coisas, vendo os outros assistem também, me inspirando em outros países. Então, eu sou assim que o teu respeito vence, não? Exatamente. Esquece, mano. E aí, o valor é sempre outro. Então, estou ainda fechado em Angola para show, vou agora para Portugal. Daqui a uma semana vou para Portugal. Tem um show na Holanda, tem um show também na Bélgica e tem um show também nos Estados Unidos também. Boa. Quando eu voltar para Angola, eu sei que vou abrir a minha agenda. Ok. E esse então foi o nosso convidado, Skrull Kikui, que está com muitas novidades. Você aí em casa já sabe que o Skrull surpreende-nos sempre com coisas boas. Diz que a agenda está fechada aqui em Angola, mas não no meio de Angola. Sim, senhor. Já começou aqui a dar o seu show e vai voltar a dar show. Sim, senhor. Skrull, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Sim, senhor. Desejo toda sorte, todo sucesso. Para ti também. Que continues a ser essa artista humilde que tu és, ajudando ao próximo na medida dos possíveis. E agora é o momento de dar-nos música. E vamos passar. Tu também, que Deus te abençoe. Giovanni já saiu. Já. Agora é tua vez de brilhar. Brilha, 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 brilha. Agora vai te dar conta que as pessoas, você vê que eu já não mando gostar mais. Família, a música está disponível no YouTube. Vídeo também está no YouTube. Vou lá visualizar. Bora. É nóis. Vambora. Vídeo também está no YouTube. 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 Vídeo também está no YouTube.